O vídeo hoje é sobre mudança, mudança de vida, hoje estou chegando noutra cidade, mas você sabia que exercitar para mudar a vida pode haver mudança? Você sabia que com 23 dias exercitando você pode mudar a sua vida? Eu convido vocês que perdeu tudo na água, que perdeu tudo na água, pedir Deus para mudar as suas vidas, vamos pedir Deus para mudar a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Santo, amém. Oh Deus, mude a nossa vida de todas as pessoas que estão aí vendo esse vídeo, para que eles tenham muito amor a si próprio e tudo o que eles perderam Deus vai rechaçar nessa água, tudo o que eles perderam Deus vai dar de volta, Deus vai dar tudo de volta. Gente, não fica triste que tudo o que vocês perderam na água Deus vai dar em dor para vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus.